Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras É Gil, Galdino e WM E quem quer batalhar boa, grita o quê? Sangue! Pode pá, aqui eu vou começar Fala a verdade, mano, não tenho o que falar Porque demorou, você já ainda não me atacou Então não tenho o que comer, essa beleza demorou Tô ruim pra caralho, mano, pode pá Passar pro próximo, não tenho o que falar Pode pá, pode pá Menina, tá ruim, isso é realmente Só que não é história, é uma condição permanente Você nasceu assim e vai morrer Só que eu acho que não tem pra onde você correr Porque, sinceramente, esse que é o macete É a jupiracanjuba, só que não aproveita esse deleite Eu tô ligado que eu vou te bater E olha só que você não vai perder Não é deleite, nem delight Vou lançando, não é frete Você perde no Street Fighter Não é ter noite, nem ter night, vai Vou continuando fazendo minha rima Sinceramente, eu vou espancar o mano E depois a mina, ela não tem o que fazer Vou trazendo aliado Eu com a resposta, sem ter o que fazer Eu vou ficar ferrado Mas ela não ataque não Plateia que julga Enquanto isso, eu deixo que esses loucos me alugam Alugo o tempo de rima que cê não faz, não atacou Por isso eu vou fazer o meu freestyle sem KO Faço o meu freestyle sem KO É só KO E quem sabe contra o seu freestyle até se destacou Não fiz o gol e o tempo pode acabar Enquanto ele não acaba, o beat eu vou virar Deixa que ele vira e eu fago a reviravolta na sessão Giro o mundo e no terceiro eu vou girar esse vacilão Demorou, cê falou que gira e espera Só que no terceiro vai ser outra atmosfera Porque eu tenho que concordar Não tem como atacar você que cê parece que acabou de acordar Mas tá firmeza, aqui eu vou rimando Porque sinceramente, truta na base eu vou espancando Porque sinceramente, cê é sub Cê falou de night, é o famoso Media Night Club Cê falou que é permanente, mano, eu faço nessa rima Não, não é permanente Freestyle é questão de dia Eu vou te explicar porque isso tudo é permanente Não é permanente Sabe que aqui você não é decente Eu vou te explicar, mano Você é irrelevante Porque agora vai escorrer seu sangue Eu vou te explicar, mano Pode ficar Pode ficar Pode ficar Vai, família, mais barulho para a gente da doutrina Sem dobrar o time, eu sejam justos Pela ordem da volta Barulho para, votem para dois, tá bom? Barulho para WM Barulho para Galdino Barulho para Ju WM Galdino para Matemonta Barulho para Ju, família Booo Jockey 4, 3 beguinha Jockey Bipar Bipar Aí, ó, não abre isso 10 é ímpa, pode par Por isso que eu preferi o Jockey 4 Começa, comecei da outra Família Terceiro round É Galdino 4, 2, 2, 2, 2 É Galdino contra WM WM começa E quem quer batalha boa grita o quê? Jockey Vixe Levanta a mão, família Vamos passar a vibe pro CBC Aê, vem geral, vem geral É a batalha da leste contra o sistema Tudo que vai voltar, menos a morena Então vai embora que você não é moreno Vai morrer aqui no sereno E eu nem falo de neblina A nebulosa tá chegando Eu chego te atacando Infelizmente eu tô respirando Puxo o ar pra fazer rima Não é Midianite Clube Então se liga, irmão Mas se fosse Midianite nesse clube Cê não joga não, tranquilão Que é Midianite sem hipocrisia Não é Midianite, mas eu te mato de dia Me mata de dia, eu sou filho desse a noite Só que cê perde no açoite Porque sinceramente cê não vai além Porque eu sei que cê acabou de acordar e não dormiu bem Mas a firmeza, que é que eu vou te falar Porque você quer rima truta Aqui eu vou te espancar Porque sinceramente eu te venci Não é morena, é tipo Pepsi Arranca a tampa, Pepsi Pepsi não é acorde nem a corte Antes fosse Dá brilhante mate de dia ou a noite Cê só fecha com a corte Tranquilão, vou dar uma respirada Tenta inalar essa rima que eu entreguei pra rapaziada Suavidade que cê não tá bom É porque cê tá off, então acorde on Mas tá firmeza Cê não entendeu do instrumento Porque cê batalha e isso pra mim é um sacramento Eu acordo off mesmo, eu não tô bom Não vou acorde on Sendo que no campo cê joga igual centurion Ah, então vou lançando o verso Camarada fica calado enquanto eu faço a improvisada Igual centurion não Porque, amigo, eu sou o jogador do bom Porque sinceramente cê tá ligado, cuzão Cê não tem swing, cê é ringue, é um centurion Viu? Nem você entendeu Colocou a cabeça e tá se perguntando o que aconteceu Não tenta relar no meu âmbulo, nem gesticular A ideia é macabra Dá brilhante ganha de você Com a atitude, seja na palavra Eu tô ligado, só que eu vim pra te afetar Me arrependi porque depois vou ter que desinfetar Ou, caso contrário, cê leva a sermão Se eu não esterilizar, vai cair a minha mão Ai, a família barulho pra esse bate-volta Por que começou? Barulho para WM Barulho para Galdino Brão só com vontade de não gostou palminha Barulho para WM Galdino Calma aí, galera Deixa eu passar uma visão Todo mundo assistiu a batalha, tá ligado? MC não tem direito de ficar com raiva da plateia Independente do voto, mano Analisa as rimas da batalha, os argumentos, pá Vota em quem cês acham que ganhou E pau no cu dos MC É isso mesmo Barulho para WM Barulho para Galdino Mãos WM 11 mãos para WM Mãos para Galdino 11 mãos para WM Barulho para Galdino, família